Eu vou fazer muita parceria com o governo federal. Então, ser o candidato do Lula não é apenas para aproveitar agora a votação que o presidente Lula tem em BH, mas é exatamente para trazer também programas sociais que existem no governo federal e podem nos ajudar aqui. Então, do governo do presidente Lula, eu quero, por exemplo, obras de infraestrutura, que são recursos maiores, que não podem sair das contas do município, mas você traz isso através do PAC, por exemplo, para Belo Horizonte, o presidente Lula mandou agora obras para o Isidora, também para o Ribeirão do Onça, grandes quantidades de recursos e também para a contenção de encostas. Então, o PAC já chegou aqui do Minha Casa Minha Vida, muito recurso, e também para transporte coletivo através de ônibus elétrico. Então, esses recursos do presidente Lula, eu que conheço ministro, ministro, ontem estive incluído com o Elton Dias, nós vamos trazer esses programas e também os programas sociais. Então, o Elton Dias vai estar me dizendo, tem muito recurso do governo federal que pode vir para cá e que você aproveita dentro do programa Bolsa Família, pé de meia, programa de combate à fome, os que estão em situação de morar na rua, tudo isso você tem programa, você faz o convênio e aproveita recursos. Como eu conheço bem a estrutura do governo federal, e o presidente Lula, sou vice-líder dele, isso vai facilitar também para que a gente possa fazer esse programa sem, evidentemente, onerar os recursos da prefeitura.